Bom, então, continuando a partir desse ponto, a gente falou na aula passada, vamos só dar uma refrescada na memória aqui, bem rapidinho. Então, Roma se localiza na chamada Península Itálica, no qual o rio Tibre é o segundo rio mais largo e atravessa toda a cidade de Roma. Então, está aqui o mapinha para vocês, certo? O mapinha parece uma bota. Eu falei para vocês aí sobre as principais cidades, Milão, Gênova, Florença, Nápoles. Enfim, foi. A professora Roma, ela está até hoje, a professora Roma é a capital da Itália, né? Sim, foi o que eu falei ontem. Roma é, já desde essa época, ela já era a capital da Itália, né? Então, assim, até hoje ela é. Só lembrando um detalhe, gente, que nessa época aqui não tinha o país Itália, tá? Não existia Itália, como a gente conhece hoje. Ah, o país Itália. Não existia. O que existia era só uma região chamada de Península Itálica, tá? Já está lembrados aqui, que a gente grifou na aula de ontem, né? Península Itálica, certo? Aqui, Península Itálica, tá? Foi o que a gente grifou ontem, certo? Então, na época, não esqueçam disso. Na época não existia ainda o país Itália. O que existia era só uma região chamada de Península Itálica, tá? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. E aí, gente, nós paramos aqui, né? Nas duas teorias sobre a origem de Roma, tá? A nossa aula de hoje vai ser sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vamos para a primeira teoria aqui, gente. É a teoria histórica. Pessoal, um detalhezinho bem importante, tá? A teoria histórica, pessoal, é a teoria real, tá? É a teoria verdadeira, certo? É a teoria verdadeira. Então, é a que já é comprovada pela história, tá? E lembrando que a outra, né? É a lenda, né? É a mitologia, a origem mitológica, certo? Então, a gente vai ver aqui, gente, a primeira, que é a origem histórica, que é a verdadeira, comprovada, foi o que realmente aconteceu, tá? Então, vamos lá. Segundo a maioria dos historiadores, Roma se originou de uma fortaleza fundada pelos latinos para defendê-los da ameaça dos etruscos. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala latinos, tá? Já vem da palavra latim. Lembra lá da língua que eu falei para vocês ontem? Que eles criaram uma das línguas mais importantes do mundo, que foi o latim, né? Que foi o latim que deu origem a várias línguas, inclusive a nossa, né? Deu origem à portuguesa e a portuguesa deu origem à nossa língua, tá? Então, gente, preste atenção aqui, tá? Então, segundo a versão da história, foi o que realmente aconteceu, né? Essa região aqui, ó, a região da Península Itálica, né? Começaram a vir morar aqui, pessoal, alguns povos, tá? Começaram a vir para cá morar, né? Alguns povos, vindo de todos os lugares, certo? Esses povos que chegaram aqui nessa região, gente, começaram a entrar em conflito, né? Começaram a entrar em conflito com o povo, certo? Um povo bem interessante, um povo que influenciou muito, que o nome desse povo, pessoal, olha aqui, ó. O nome desse povo é Etruscos, tá? Etruscos. Então, gente, um fato bem curioso é que, na verdade, os Etruscos começaram como inimigo e depois os Etruscos acabaram influenciando muito a civilização romana. E agora eu quero que vocês escrevam o primeiro ponto aí que não está aqui no slide, tá? Escrevam aí. Vocês podem colocar o título, né? Roma. Pode colocar o título aí assim, ó. Roma. E na primeira linha de baixo, não vai ter muita coisa para escrever não, viu, gente? Na primeira linha de baixo, vocês vão escrever o seguinte, tá? Anotem aí na primeira linha de baixo. Vocês vão escrever o seguinte. A cultura romana, a cultura romana, eu vou até mandar aqui para vocês no chat também, tá? Escrevam aí, ó. A cultura romana, lembrando que o R é maiúsculo, porque ele está falando sobre um povo, tá? A cultura romana teve grande influência, a cultura romana teve grande influência de dois povos, dois pontos. Ó, vocês vão fazer do jeito que está aí, gente, ó. A cultura romana teve grande influência de dois povos, dois pontos. Vamos lá, anotem aí. Mandei de novo. A cultura romana teve grande influência de dois povos, dois pontos. A cultura romana teve grande influência de dois povos. Você não fez a voz, ó, peraí. E aí, todo mundo já escreveu? Já deu tempo suficiente, né? De escrever pouquinha coisa. A cultura romana teve grande influência de dois povos, dois pontos. Aí, agora você vai colocar. Primeiro povo, você pode colocar o número um, ponto, ou um parênteses, enfim. Passa do jeito que você achar melhor aí para você estudar depois, tá? Gente, o primeiro povo é esse povo que está aparecendo aí, tá? O povo etrusco. Anota aí, ó. O povo etrusco. Esse aí foi o primeiro povo que influenciou os romanos, tá? Pessoal, quando eu estou falando influenciou, é no sentido de que Roma utilizou muito a cultura deles. Lembra daquele negócio que a gente comentava logo no começo do ano? Que eu dizia que sempre que um povo dominava outro, ele pegava o que tinha de melhor dela, né? Pegava a cultura, o que tinha de melhor dela. Estou lembrado disso, né? Então, aqui foi basicamente a mesma coisa, gente. Então, assim, os etruscos tinham criado muitas coisas importantes, tá? Que os romanos começavam a meio que imitar, começaram a fazer igual e claro, e depois evoluiu, certo? Lembrando que a cultura está sempre evoluindo, tá? Então escrevam aí. O primeiro povo é o povo etrusco. E agora vem uma curiosidade para vocês, viu? Vocês, de manhãzinha, quando vocês se acordam, né? Ou durante o dia, depois que você come, passa um tempinho ali, você vai dar aquela velha cagada. Quando você vai dar aquele cagonildo, que você vai para o banheiro, né? Gente, quem criou, quem teve a ideia de fazer um banheiro com tipo um vaso sanitário, foram os etruscos. Só que na época, claro, não era um vaso sanitário como é hoje, né? Com encanamento e tudo mais, tá? Na época, era um buraco no chão, né? Era tipo, sabe aqueles banheiros químicos? Era tipo aquele ali, era um banheiro, estava feito de madeira. Isso, era tipo um banheiro feito de madeira. É, tipo um banheiro feito de madeira, com uma basezinha e um buraco no meio, né? Então, outra coisa importante também, que foram os etruscos que criaram. O tijolo, né? Então, olha quem foi que teve a ideia de fazer. Lembrando, gente, que desde a época dos sumérios, eles já utilizavam muito, né? Aqueles, aqueles, é, o barro, né? A argila. Então, só que os etruscos foram os primeiros a ter a ideia de fazer o seguinte. Criar um bloco de argila maior, mais grosso, mais forte, né? E começar a empilhar um em cima do outro. Fazendo o quê? Fazendo um muro. Certo? Então, olha aí, pessoal, pra vocês. Outra, outra influência dos etruscos. Certo? Bom, então, basicamente é isso, gente. Então, você pode ver aqui, são só alguns exemplos, certo? São só alguns exemplos, tá? Da importância dos etruscos, beleza? Vamos lá pro segundo povo. O segundo povo que influenciou os romanos, anotem aí. Coloca dois, tá? Agora na linha de baixo, o número dois. E, gente, olha só quem são. Conhecido o nosso já. Os gregos. Gregos. Então, os gregos. E eu até diria pra vocês, gente, se fosse fazer uma comparação, assim, eu diria que a cultura romana, ela é formada por 60% dos gregos e 40% dos etruscos. Então, na prática, gente, os gregos influenciaram mais ainda os romanos. Até porque, vamos combinar, a gente acabou de estudar os gregos, né? E a gente viu como os gregos foram desenrolados, né? Como os gregos influenciaram a gente aqui. O teatro, a filosofia, a música, as olimpíadas. A escrita, a pintura, tudo. A escrita, a pintura, a democracia. Estou lembrando lá, gente, a democracia, né? Como eles faziam lá o voto popular na Ágora, né? Que era a praça pública. Então, a democracia, enfim. É a praça pública. Isso. Toda a base da ciência, né? Através da filosofia, né? Estou lembrando, né, pessoal, lá do Sócrates, né? Eu sei que nada sei. Do Platão. O Platão. O Aristóteles. O Platão com o mito da caverna. O Aristóteles, né? Com a busca da eudaimonia, né? Que era a busca da felicidade e tal. Certo, gente? Então, basicamente, é isso, galera. É você entender que a cultura romana, pela história, né? Isso aqui é a parte comprovada, historicamente, né? Que a cultura romana foi formada por dois povos. Etruscos e gregos. Certo? Então, não esqueçam disso, viu, gente? Etruscos. E vai ter os outros 30%, né, professor? Como assim, Manoel? Eu já dei os 100%, meu amigo. Já? 60% dos gregos e 40% dos etruscos. 60 mais 40 dá quanto? 100%. Então, já foi, né? Então, mandei de novo aí pra vocês. Tá, mandei pra vocês de novo aí, ó. Primeiro povo que... Ô, professor, só tinha falado 30% que eu escutei. Não, tinha falado 40%. Você que não escutou bem. Não, ele falou 40%. Eu falei 40%. Então, gente, olha só. 40% dos etruscos e 60% dos gregos. 60% dos gregos. Isso. Então, gente, olha só. Essa porcentagem, pessoal, que eu falei pra vocês é só um comparativo, viu? Não é assim que... Ah, só fiz um cálculo e vi o cara 60%, não. Tá? Eu tô dizendo assim, que na minha cabeça, assim, eu como... É, eu comparando as duas, tá? Eu comparando as duas, assim. Pelo que vocês vão ver também, vocês vão ver isso que eu tô falando, tá? Então, os gregos foram os que mais influenciaram os romanos, tá? Então, se eu colocar na prova aí, se eu colocar na provinha, né? Lá na frente, na nossa prova lá na frente, colocar assim. Marca a alternativa que mostra corretamente a origem histórica dos romanos. Aí você vai procurar o quê? A alternativa que fala que eles surgiram ali tentando se defender dos etruscos. Ou, também, vocês vão procurar a alternativa que fala que a cultura romana foi formada pelos etruscos e pelos gregos. Tá? Enfim. Certo? Deu pra entender bem, né, gente? Essa primeira versão aqui, né? Então, a primeira versão, essa aqui é a versão histórica, né? Quando os romanos foram colonizados aí pelos etruscos e pelos gregos. Tá? Então, tem um mapinha aqui mostrando a região. Tá? Mostrando aqui a região da Itália de novo. Os romanos, eles se chamavam trolianos, né? Praticamente. Se chamava de quê? Eu acho que o senhor comentou a aula que antes dos romanos, eles se chamavam trolianos. Não, 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 cara. Se você entendeu, você entendeu completamente errado. Troia é uma região que fica lá na Grécia, tá? Fica ali próximo à Grécia. Então, Troia faz parte dos gregos. Na verdade, nem dos gregos. Troia faz parte daquela região da Península Balcânica, tá? Não tem nada a ver com os romanos, certo? O que a gente comentou aqui sobre Troia foi a Guerra de Troia, né? Quando os gregos foram a lutar contra os troianos, né? Que tem até naquele livro, né? A Ilíada, né? Lá do Homero, certo? Tem lá toda a historinha da Batalha de Troia, né? A Guerra de Troia, certo? Então, não tem nada a ver com os romanos. Bom, pessoal, meus amores, vocês entenderam bem a versão histórica, a versão comprovada, histórica, que os romanos foram formados, né? Ali, né? Foram formados a partir... Foram formados ali pelos etruscos e pelos gregos, tá? Bom, e agora vamos para a origem mitológica. Galera, olha só que interessante, tá? É até engraçado essa história aqui. Mas muitos acreditavam. Claro que hoje em dia eles não acreditam mais nisso, né? Hoje em dia eles já acreditam na versão histórica, certo? Mas durante muito tempo, pessoal, os romanos acreditaram nisso aqui. Preste atenção, olha só. Para os romanos antigos, Roma teria sido fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Rêmon, tá? Que teriam sido abandonados e amamentados por uma loba. Aí, se vocês perguntaram, como assim amamentado por uma loba? Cara, preste atenção, gente, tá aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui legal para mostrar para vocês. Deixa eu usar essa primeira imagem aqui mesmo. Olha só. Olha o que é que acontece, gente. Rômulo e Rêmon eram dois príncipes, tá? Eram dois príncipes. Só que o tio dele, o tio deles dois, tá? O tio deles dois, começou a ficar com inveja. Começou a ficar com inveja. Ele queria o trono. Não queria que o trono fosse para o Rômulo, que era o irmão mais velho. Aliás, pouquinho de diferença, né, Ali? Mas, assim, alguns minutinhos a mais, Rômulo era mais velho, né? Alguns minutos mais velho do que o Rêmon, tá? Que era o irmão dele. E o que é que acontece, gente? Preste atenção. O tio deles tentou assassinar os dois. Tentou assassinar os dois. Contratou uma pessoa para pegar os dois bebês e jogar no rio. Afogar os meninos. Afogar os dois bebezinhos no rio. Só que a pessoa que foi jogar os meninos no rio era essa mulher que está do lado, tá? Era essa mulher que está aqui do lado, ó. Está nessa representação aqui, ó. Era essa mulher aqui do lado. Ela foi quem jogou os bebês no rio. Quer dizer, ia jogar no rio. Só que ela ficou com pena dos bebês, né? Ela já era mãe também. Ela ficou com pena. O que foi que ela fez? Ela colocou os dois bebês numa cesta, né? E, ao invés de ela jogar os meninos dentro do rio, ela colocou a cestinha no rio, né? E os meninos dentro da cestinha. Então, eles não se afogaram. A cestinha foi andando no rio e foi embora, né? O que é que acontece? Essa cesta, ela acaba parando, né? Já longe, né? Ali próximo a uma floresta que tinha. E essa cesta acaba caindo, tombando e cai na terra. E os dois bebês saem gatinhando. E o que é que acontece, gente? Essa loba aqui, ó. Essa loba aqui, ela tinha acabado de dar filhotes. E ela estava amamentando os filhotes dela. E segundo a lenda, segundo a mitologia, segundo a lenda, os bebês foram lá e começaram a mamar também na loba. Eles foram amamentados pela loba. Então, eles acabaram sobrevivendo por causa dessa loba. E aí, segundo a mitologia, a loba cuidou deles. Deu alimento, trouxe comida pra eles, protegeu eles dos perigos. E os meninos foram crescendo. E quando eles chegaram numa certa idade, essa mesma mulher aqui encontrou eles, já mais velho. E ela começou a criar eles. Os dois, né? Os dois irmãos começaram a criar eles. E quando eles já estavam mais velhos, já quase adolescentes, já chegando a ficar adultos, a essa mulher foi e contou pra eles que, na verdade, eles não eram pessoas qualquer. Eles não eram camponeses. Na verdade, eles eram dois reis. Eles eram dois reis importantes. E que o tio deles tinha tomado o trono deles. E o que é que eles fazem? Eles começam a treinar ali, a treinar o combate e tudo mais. Eles começam a recrutar pessoas pra um exército dele e vai lá tomar o trono. E eles conseguem. Segundo a lenda, segundo a mitologia, eles vão lá, tomam o trono do próprio tio, expulsam, prendem o tio dele num calabouço, pra sempre. E eles dois se tornam reis. Só que agora foi a treta. O irmão mais velho, o Rômulo, queria o trono só pra ele. E o que é que ele faz? Mata o próprio irmão. Ele matou o irmão mais novo dele, o Remo. Matou o irmão dele, o Remo. E assim, no fim das contas, olha aqui, nessa outra imagem aqui, os dois irmãos já adolescentes, já adultos praticamente, é o Rômulo e o Remo. Então, segundo a lenda, eles foram lá e tomaram de volta a cidade deles. Tomaram a cidade de volta, mas aí o Rômulo foi lá e matou o próprio irmão. Matou o Remo. E aí, com uma forma de homenagem, com uma forma de homenagem ao próprio irmão, meio que eles juntaram os dois nomes e criou a palavra Roma. Então, aquela região ali onde tudo isso aconteceu, passou agora a ser chamado de Roma. Certo? Claro, gente. O que é que matou o próprio irmão, professor? Nossa, não é assim. Professor! Oi! Professor, isso tá parecendo mais inspiração nos filmes que as pessoas veem. Ô, 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 Manoel. Uma pessoa... Uma criança... Na verdade... Na verdade, os filmes foram que se inspiraram nessa história. Gente, não esquece que essa história que é da antiguidade, cara. É muito mais antiga do que qualquer filme. Entendeu? Então, foi dessa história que surgiram aí muitos filmes. Pode falar. A pessoa matar o irmão. Isso é meio frio. Não sei o que significa. Isso é meio frio, professor. Era irmão. Cresceram junto. É, mas acontece, né? Você vê. Eu não amava o outro. Aí, por causa de um morro, o seu irmão matou. Mas isso acontece. Mas isso acontece. Até na própria Bíblia não tem isso, gente. Caim não matou Abel. Né? 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 Isso acontecia, né? Isso acontecia. Beleza, pessoal. Então, essa daqui é a origem mitológica. Tá? A origem da lenda. Certo? Então, gente. Resumidamente, tá? O que é que vocês têm que guardar na cabeça de vocês hoje? Primeiro ponto. Origem histórica. Roma foi fundada a partir de um forte militar, né? Pra se proteger dos etruscos. Eles conseguiram vencer os etruscos, tá? E aí, eles passaram a ser influenciados pela cultura etrusca e influenciados pela cultura romana. Então, é meio que Roma surgiu a partir das duas culturas. De Roma... Oh, desculpem. Roma surgiu a partir das duas culturas. Grega e etrusca, tá? Essa é a versão histórica. E a versão mitológica é essa versão aqui dessa historinha, né? Dos dois irmãos, Romulo e Remo, né? Que foram amamentados aí por uma loba. Depois voltaram, tomaram o trono do próprio tio. Depois um irmão matou o outro e acabou se tornando o primeiro rei de Roma, tá? Que foi... Inclusive, ele deu o nome... Roma... Deve o nome deles. Certo? Bom, pessoal. Então, essa é a lenda. E a versão histórica. Então, a partir da nossa próxima aula, nós vamos começar a estudar um pouquinho a partir desse ponto aqui, tá? Sobre sociedade romana. Lembra daquela piramidezinha que eu sempre faço nas aulas de história? Mostrando as classes sociais. Pronto. Então, é isso que nós vamos ver a partir da nossa próxima aula. Beleza?